Olá, bom dia. A lei de acesso à informação está em vigor há um ano. A legislação obriga órgãos públicos a fornecer dados sobre suas atividades a qualquer cidadão interessado. A Controladoria Geral da União vai divulgar hoje um balanço sobre a lei em Brasília. A repórter Daniela Almeida tem as informações ao vivo. Bom dia, Daniela. Bom dia, Malu. Para comemorar um ano de existência da lei, a Controladoria Geral da União realiza hoje, durante todo o dia, um seminário aqui em Brasília, que vai começar em alguns instantes e vai ser coordenado pelo ministro da CGU, Jorge Age. Também vai ser apresentado um relatório com estatísticas sobre o número de pedidos e também o perfil destes solicitantes. A partir da lei, todos os órgãos públicos, sejam eles do Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário e também das instâncias federal, municipal e estadual, devem ter na própria página da internet um link de acesso à informação para garantir esse direito que é de todos. A ideia é facilitar a busca por dados, como gastos, normas e também atividades do Poder Público. E para solicitar as informações, o cidadão não precisa explicar o motivo. Para mais informações, acesse www.cgu.gov.br. Malu. Obrigada Daniela e em entrevista ao programa Bom Dia Ministro, nesta quarta-feira, o ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Jorge Age, falou sobre as mudanças no setor público desde a implementação da Lei de Acesso à Informação. No primeiro dia de vigência da lei, o Banco Central foi além do que a lei manda e abriu os votos das reuniões do Copom, onde se discute a mudança na taxa de juros. Aquilo era um tabu, era uma chamada caixa preta. Entretanto, foi aberto como consequência deste clima de abertura, de transparência que a lei trouxe. O Ministério do Planejamento passou a divulgar, sem que a lei obrigasse, a relação dos imóveis funcionais da administração federal, aqueles que são ocupados por pessoas com cargos. O Ministério das Comunicações passou a divulgar as punições às empresas concessionárias de rádio e TV. O Ministério do Meio Ambiente passou a divulgar as penalidades relativas ao Ibama. Ou seja, uma série de coisas que vão além do mínimo que a lei obriga, já estão acontecendo nos diversos órgãos, em algumas situações até de modo surpreendente, como o Ministério da Defesa, atendendo a um recurso de um cidadão, mandou abrir as informações sobre exportação de armas no Brasil. O Ministro da Justiça, revendo uma decisão anterior da Polícia Federal, mandou abrir o processo relativo à deportação dos boxeadores cubanos, aquela história da época do Pan-Americano, que era outra caixa preta. Ou seja, a administração pública está se abrindo para além daquilo que a lei determina. E daqui a pouco a gente volta com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.